E aí pessoal, tudo bem? Como prometido nesse vídeo nós vamos trabalhar com o React Router E nós vamos fazer as nossas rotas para aplicação aqui para que a gente possa clicar nos releases, backlogs, prints e nos botões de cada um dos cards que nós já criamos Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica no sininho para poder receber as notificações cada vez que a gente postar esses vídeos e vamos começar a trabalhar aqui A gente vai fazer criar as rotas para esta aplicação Então se a gente clicar em release, vai em release, backlog, backlog, sprint, sprint e se clicar aqui no logo ele volta para a nossa home Assim como nesses botões a gente pode clicar e é enviado para o componente adequado Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos instalar o React Router Então, normal npm install, react-router E a gente vai colocar um arroba 3 porque nós vamos trabalhar com a versão 3 do React Router Então vamos trabalhar com a versão 4 que é a última, vamos trabalhar com a 3 que é a que eu sei trabalhar no momento Ainda não cheguei a dar uma olhada na documentação da versão 4, mas é bem tranquilo, não deve mudar muito também Ou melhor, não sei se mudou muito, mas vamos trabalhar com a 3 aqui, vai funcionar muito bem Quando a gente faz isso, dash dash save, a gente guarda a versão, como eu mostrei aqui no package.json Então, eu vou inicializar a aplicação aqui, né, npm start Vai startar a nossa aplicação Vamos ver aqui E o que falta nessa aplicação, né, é mudar esses links aqui que estão diferentes E arrumar esses botões aqui para que eles linkem diretamente para os componentes que a gente quer Então vamos entrar aqui, diminuir um pouco do console porque a gente praticamente não vai usar ele, tá? Deixar só um pedacinho para ver se tem algum erro Vamos entrar na pasta src Começar pelo index Como a gente já instalou, o que a gente vai fazer aqui A gente tem que trocar o nosso primeiro componente que é carregado pelo React Não vai ser o app Vai ser o nosso roteador que também é um componente React Então vamos importar Aqui, router, root, index, root e também o hash history Depois eu falo um pouquinho mais sobre esse hash history, tá? From React router Aqui, traço router, ponto e vírgula, vamos lá Então vamos dar uns enters aqui só para melhorar um pouco nossa visualização Apagar o app E vamos criar o nosso router Que vai ser o primeiro componente que vai ser carregado E ele se encargará de fazer todas essas rotas Então eu vou criar o router Vou usar o history como hash history A gente pode usar o browser history Mas eu quero utilizar o hash porque Ele vai funcionar bem, tá? Depende do navegador, pode não funcionar com o browser history Então vamos utilizar o hash history Vamos fechar aqui o nosso router Se a gente salvar e voltar na nossa aplicação, né? Porque cada vez que a gente salva, automaticamente ele já compila A página está em branco porque eu não tenho nenhuma rota E o que a gente vai fazer é criar essas rotas para releases A rota para backlog E a rota para sprints Então a gente quer que nesse barra backlog, barra sprint, barra release Sejam as nossas rotas Então, o que a gente pode fazer aqui Primeira coisa, vamos criar a nossa rota para a raiz Então, root E nós vamos colocar o path que vai ser barra, né? Que a gente vai trabalhar na raiz E vamos colocar o componente que nós vamos carregar Que vai ser a nossa aplicação que a gente já estava carregando Então quando a pessoa entrar na raiz da nossa aplicação Vai ser carregado o nosso componente app Então, abrindo aqui Pode ver que ele carregou o nosso componente app E mais para frente eu quero que todas as rotas estejam nessa parte de entrada, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente já criou a primeira coisa Só que a gente está utilizando esse hash Por quê? Porque é uma aplicação de única página Então, é como se fosse uma âncora No HTML e JavaScript que a gente utiliza Para que a gente não seja redirecionado de página Por isso a gente está utilizando esse hash history Para não fazer uma requisição E a gente não tem componente Vamos criar os nossos componentes de release Vamos criar também lá os nossos componentes de backlog em sprint Então, se vocês se lembram Import react from react Export default class Nome do nosso componente release E ele vai estender Porque depois ele vai ser um componente Um container, né? Então, vamos colocar o componente Só que a gente tem que importar também o componente aqui dentro Então, vírgula, abre chaves, component E se vocês lembram bem, pessoal A gente tem que criar o nosso método O nosso render Não tem parâmetros Abre chaves e ele vai retornar o nosso JSX A gente pode abrir o parênteses aqui Criar só uma tag de cabeçalho aqui Para o nosso release Pode ser um H1 mesmo Vou escrever aqui release Fechar Todos os outros componentes backlog e sprints Vão ser iguais, tá? Então, para economizar eu vou copiar isso, tá? Então, vamos lá criar o nosso backlog Opa, errei aqui Backlog.js Vamos copiar o nosso componente Colar Porque a gente não tem nada E vamos mudar Marcar Ctrl D Faz numa última modificação Tudo que tem com a mesma string aqui Criar o nosso sprints Colar Marcar Command D ou Ctrl D Sprint E tá aqui os nossos três componentes criados Que a gente pode agora criar as nossas rotas Então, a gente tem que importar esses componentes, né? Porque nós vamos passá-los como propriedades aqui Para as nossas rotas Então, aqui from components Release Posso copiar isso aqui Para economizar um pouquinho de tempo, né? Colar Trocar Para backlog E sprints Então, vamos criar aqui uma outra rota Root Path Barra Releases Componente Você já deve imaginar Releases Dá para a gente copiar e colar Para gerar as outras rotas Vamos lá Copiar e colar Já fiz uma besteirinha aqui Tem que fechar o componente Também ali no final, né? Só escrever backlog Fechar o nosso componente Aqui Fechar também o componente E a gente pode criar também Fechado aqui O de sprints Então, a gente já tem três rotas Não é exatamente como Nós vamos querer no final E vocês vão já entender E eu fiz errado aqui Para vocês entenderem isso Então A gente tem aqui Opa, errei aqui Na verdade não é Componentes É container Então Não vai funcionar exatamente Como eu quero Mas olha só As rotas Se você Colocar aqui no navegador Utilizando assim O hash, né? Você pode ver Que está funcionando Para releases Para o nosso backlog E assim E assim como Para as nossas sprints Só que não está carregando O nosso menu Tem gente Que cria o menu E coloca dentro De cada componente Eu quero fazer De uma forma distinta Para a gente ter Uma rota Aninhada Então Dentro da nossa app Onde a gente carrega A nossa barra de navegação A gente vai fazer com que Essas rotas Sejam carregadas Dentro Desse componente, tá? E aí vai ficar fácil Quando vocês tiverem Subcomponentes Que tenham Rotas alinhadas Que estejam Dentro desse componente Vocês já vão entender O que eu quero dizer aqui É meio chato De explicar Mas é mais fácil Vendo Então Opa Não era bem o home Que eu queria abrir Na verdade é o app Você está vendo Que nós estamos carregando O home aqui Nós vamos carregar Uma propriedade Que é This.properts.com Desculpa Props.children Eu quero que Todas as rotas Que nós Clicarmos no link Sejam carregadas Dentro desse componente Aonde está Esse this.properts.children Se você Então Dentro dessa caixa No meio Que é Onde está o nosso Children É que eu quero que carregue Você vê que ainda Não está funcionando E eu vou mostrar Para vocês agora Como é que você faz Para que sejam carregados Dentro Como é uma rota Aninhada Nós temos que Aninhar essa rota Dentro do nosso Roteador Então o que nós vamos fazer Vamos pegar a nossa Rota principal Não vamos fechar Vamos abrir ela aqui E aqui fechar E todas as nossas Três rotas Vão dentro Dessa Rota principal Aqui Deixa eu só Arrumar aqui Olha só O que acontece Agora Como a gente Está colocando Dentro Aninhada Esta rota Tudo que tiver Ali dentro Vai ser carregado Dentro desse Componente Carregado dentro Desse Props.children Então se eu colocar Releases Olha que legal Ele está sendo Carregado aqui dentro Então cada Rota que você Tem ali Você pode abrir ela E colocar Rotas internas É só você Colocar essa propriedade Em cada um Desses componentes Se você quiser Então se eu tirar Por exemplo De releases Que a gente já viu Que estava funcionando Escrever releases De novo Olha o que vai acontecer Então olha só É isso que eu Queria fazer De uma forma Um pouco mais Mais simples Aqui Para explicar Para vocês Que eu acho Que é mais fácil Ver do que explicar Então Estão vendo que Não está carregando O nosso home Que é onde estão Os nossos cards Tem mais uma coisa Que a gente pode Colocar aqui Que é o nosso Index Root Esse Index Root Ele vai fazer o que Se a gente Não tiver Nenhuma rota Já selecionada Nessa Como barra Releases Backlog Para ser inserida Dentro de This.props.children O que vai acontecer Esse index.root Ele vai carregar Um componente Dentro Dessa propriedade Children Olha só Então você Sempre que tiver Uma rota Alinhada Uma rota interna E você quiser Já carregar Um componente Automaticamente Você coloca Esse index.root Então se não tiver Rota Ele carrega Aquela que está Na Está naquela Index.root Então isso é Basicamente O que a gente Tinha que fazer De rotas Eu acho Que ficou Simples Para vocês Entenderem Então o que Falta agora Colocar os nossos Links Né pessoal Já criamos As nossas Rotas Então vamos Entrar agora E fazer Os nossos Links Para a gente Poder clicar E não ter Que escrever Na barra De navegação Primeira coisa Deixa eu só Arrumar Esse 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 padding Que está Cinco pixels Que está muito Grudado aqui Essa parte De cima Na verdade Aqui Desculpa Tenho que copiar Aqui Vamos colocar Um Style E vamos Colocar Esse padding Aqui Só para dar Uma separada Dos cards Aqui Pode ver Que deu Uma separada Do menu Dos cards Era isso Que eu queria Vamos aumentar Um pouquinho Mais Só para não Ficar tudo Grudar Não ficar Muito feio Então vamos Lá Pode ver Que está Funcionando Bacana Aqui a parte Responsiva E vamos Colocar e Trabalhar Os nossos Menus Também Essa é A parte Mais simples Depois que as Rotas Estão prontas Vamos Colocar Os menus Aqui Cada vez Que a gente Clicar Então a gente Tem que Entrar Aqui No nosso Na nossa Navegação No navbar Basicamente Vamos Trocar Os nossos Tags HTML Vamos Importar O link Do react Router E vamos Usar Esse componente Link Para gerar O nosso Link Para onde Nós temos Esse A Ou A H Ref Nós vamos Trocar Aqui Para os Nossos Roteamentos Então Link Link To O To A gente Vai Colocar Nossa Rota Vamos Utilizar Esse Class Name Também Para ele Ficar Com os Estilos Para aplicar Os Estilos Só copiar Aqui O Logo E vamos Só copiar Esse Class Name Aqui Colocar Dentro Do link Para ele Continuar Com Nosso CSS Podemos Remover Esse Aqui E Para cada Um dos Links Esse é O do Logo Que vai Para a Raiz Da Aplicação Cada vez Que a Pessoa Clicar E agora A mesma Coisa Para os Outros Links Então Bem Básico Vamos Escolher A rota Que a Gente Quer Aqui Podemos Colocar O Class Name Navelink Colocar Como Releases Por Exemplo Aqui No Primeiro Opa Fechar Aqui Vamos Colocar Releases E Vamos Remover Também Esse Link Da Linha 16 Que Não Precisa Mais Para Ser Mais Rápidos Vamos Copiar Esse Link De Releases Olha Só Já Mudou Aqui E Ele Tá Linkando E Eu Consigo Voltar Então Já Testado A gente Pode Copiar E Colar No Lugar Do Segundo Link Só Que Nós Queremos Que Seja Para Nosso Backlog Backlog Trocar Trocar To Backlog E A Mesma Coisa Para O Terceiro A Parte De Sprints E Sprints Aqui Também Voltamos Aqui Olha Que Legal Já Está Roteando A Aplicação Bacaninha Falta Arrumar Esse Botão Aqui Na Verdade Esse Botão É Um Link Só Que Eu Vou Trocar Para Botão Porque Eu Não Achei Que Ele Está Muito Legal Ele Está No Nosso Card Em Vez De Um A H F Nós Vamos Colocar Um Button Vamos Trocar Para Button E O Que Mais Deixa Eu Ver Ah E Eu Tenho Que Mostrar Como Que A Gente Pode Fazer Isso Por Código Então Vamos Voltar No Home Onde A Gente Está Criando Um Alerta E Vamos Vamos Importar O Nosso Hash History Que Tem Uma Pequena Pay Para A Gente Poder Navegar Então Importar O Hash History Ops Ops Onde Onde Tem O Alerta Nós Vamos Colocar Hash History Ponto Push E O Nome Da Nossa Rota E A Gente Vai Fazer Isso Para Cada Um Dos Cards Aqui E Quando Clicar Nesse Botão O Vai Acontecer Ele Vai Executar Essa Função Trocar Para Backlog Trocar Para Sprints E Nós Fechamos Aqui O Que Precisava Deixa Eu Ver Não Precisa Trocar Deixa Eu Vamos Ver Então Se Você Clicar Agora Pode Ver Que Nós Conseguimos Voltar Mas Eu Não Gostei Do Nome Vamos Só Entrar No Nosso Home Card De Novo E Trocar Esse Go Somewhere E Colocar O Nosso Título Que É Releases Backlog Sprints Vamos Lá Arrumou Aqui E Agora A gente Tem A Navegação Também No Botão Bacana Né Pessoal Então Você Pode Ver Que Tem Esse Hash Se Não Existisse Esse Hash Pessoal É Como Se Nós Estivéssemos Fazendo O Navegador Iria Entender Como se Fosse Uma Requisição Se é Uma Requisição Ia carregar Nossa Aplicação De Novo Por Isso Que Nós Utilizamos Esse Hash Aqui Tem Outras Maneiras De Fazer Mas Eu Achei Que Essa Era A Mais Tranquila De Fazer E Ela Funciona Muito Bem E Aqui Está Nossa Aplicação E Como Nós Esperávamos E É Isso Aí Pessoal Era A parte De Roteamento Que Eu Queria Mostrar Para Vocês É Claro Que Essa É A parte Básica Tem Algumas Coisas Um Pouquinho Mais Avançadas Mas Eu Acho Que Essa Parte Se Vocês Quiserem Vou Deixar O Link Na Descrição Com A Documentação Da Versão 3 Que Nós Utilizamos Aqui Para Você Dar Uma Olhada Não É Uma Documentação Muito Longa Então Eu Sugiro Que Vocês Leiam Essa Documentação Para Saber Um Pouquinho Mais E No Próximo Víde Eu Pretendo Modificar O Componente De Release Para Para Listar Completo E É Isso Aí Se Você Não Está Inscrito Aproveita E Se Inscreve Não Se Esqueça De Clicar Na Notificação No Sininho De Notificação Para Você Ser Avisado Sempre Que Eu Publicar Um Novo Vídeo Deixa Seu Like Se Você Curtiu O Vídeo E Se Você Puder Compartilha Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Que Vai Ajudar O Canal Muito Obrigado Mais Uma Vez Pessoal Tchau Tchau